O pica-pau está subindo ali na árvore, o pica-pau com a cabeça vermelha. Vou lá para o que está dando. Aqui hoje já peguei um fioque de... E essa essa, meu sobrinho disse que vai criar, ele foi pegar a gaiola. Aí ele está aqui dentro. Que arte! Aí eu assanheiço, o filhote já assanheiço. Ele está com a asa meia quebrada. Aí ele cai, o gato ou outro animal pega ele, aí ele está com o pé preso. Ele sabe que ele não pode voar.